Olá pessoal, bem-vindo novamente ao canal Matemática de Forma Fácil. Na aula 66, na parte 5, eu estarei apresentando o que faltou em matriz, que é a matriz identidade e matriz transposta. Na parte conceito eu abordei bastante assunto e faltou apenas matriz identidade e matriz transposta que eu estou apresentando agora. Uma matriz identidade é toda matriz descrita da seguinte forma. Então, é uma matriz, por exemplo, eu tenho aqui A igual 1, 0, 0 e 1. Pode ver, o 1 é a diagonal principal. Toda matriz identidade tem a diagonal principal, o número 1. Então, essa matriz aqui, matriz identidade de ordem 2. Aqui, na linha de baixo, na matriz B, eu tenho uma matriz identidade de ordem 3. E aqui embaixo, eu tenho outra matriz identidade de ordem 4. E vai prosseguindo à frente, vai até a ordem N, ou seja, infinitas casas, ou seja, infinitas linhas e infinitas colunas. Percebam que a diagonal principal só tem o número 1 e o restante da matriz é nula. Ou seja, matriz, o restante dos números é zero. Agora, em se tratando de matriz transposta, a matriz transposta nada mais é do que toda matriz em que há troca de linhas por colunas. Então, eu trouxe alguns exercícios, hoje eu vou fazer para poder exemplificar a aula, tá bom? É uma aula mais breve e mais curta, mas de tamanho e importância. Então, percebam, aqui eu tenho uma matriz 2 por 2, e a primeira linha é 1, 2, e a segunda linha é 4 e 1, tá bom? Então, a transposta é representada, eu vou chamar essa matriz de A igual a 1, 2, 4 e 1. Então, A transposta é o A elevado a T, tá? É igual, eu vou trocar as linhas por coluna, ó, vai ficar somente isso. O que é linha? Vira coluna, ó, 1, 2, aqui ó, 4 e 1, vai virar coluna, ó, 4 e 1. Tudo bem? Galera, é só isso, tá? Agora, eu trouxe aqui uma matriz no exercício 2, uma matriz quadrada, tá? Mas ela tem 3 linhas e 3 colunas, tá? Então, matriz quadrada é 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4, tá? Então, eu vou chamar essa matriz de B, tá? Então, AB transposta é sempre B elevado a T. Então, o que é linha, galera, vira coluna. Então, eu tenho aqui 3, 2, 1, é linha, vai virar coluna, 3, 2 e 1. A segunda linha é 1, 2, 3, vai virar a segunda coluna, 1, 2 e 3. A terceira linha, 4, 5, 6, vai virar a terceira coluna, 4, 5 e 6, tá bom, galera? Então, vamos partir para mais alguns exercícios, tá? É muito simples a matriz identidade, tá? E a matriz transposta, tá? Então, eu fiz duas matrizes transpostas, tá? No vídeo, tá? Agora, vocês acompanhem que vai vir mais algumas transpostas. Galera, essa matriz aqui, eu vou chamar de C, tudo bem? Vou por aqui, C igual. E a C transposta, que é C elevado a T, nada mais é do que uma linha, tá? E vai virar uma coluna. Então, o que é linha, vira coluna. Então, a resposta disso daqui, ó, 5, 6 e 7. Tudo bem? Tá aqui a transposta da matriz C. E para finalizar a aula, essa matriz eu vou chamar de D, tá? Então, ela tem 3 linhas e 2 colunas. Então, D transposta é igual. O que é linha, vira coluna. Então, aqui vai ficar 5, 0. Aqui a segunda linha é 2, 8. 2 e 8. A terceira linha, 1 e 3, vira coluna. 1 e 3. Tá bom, galera? Tá aí a dica, tá? Foram passados alguns exercícios de matriz transposta, que faltou no meu canal, tá? Matriz de identidade também foi passado para vocês, tá? Galera, eu espero ter ajudado nos estudos de matriz, tá? Fiquem todos com Deus e abraços. Tchau. 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 Tchau.